Gente, muito bom dia. Desculpa chegar de última hora, mas a gente tá a um minuto, a um minuto. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Um minuto, T-1. Sela de lançamento. Tá tudo lá embaçado. 15 segundos, vamos pro contagem agressiva. SN11, indo pro espaço. Vamos que vamos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lift-off! Uou! Olha isso, rapaz! Olha que animal! Meu, tá tudo nublado lá. Um quilômetro de altitude já. Cara, pegou a gente de surpresa hoje, hein? Olha que lindo que ficou, cara. Tá no meio do... Meu, os caras são loucos no meio do nada. No meio do nada. Não dá pra ver nada, véio. Que treta. Esses caras são muito loucos, véio. É muita doideira fazer isso. Se pousar, a gente não vai conseguir ver pousar. O certo é explodir, né? Se explodir, pode ter certeza. Mas vamos ver explodir. São as pernas. São novas perninhas que eles colocaram, né? Landing lags. Só pra vocês terem uma ideia, tá? Hoje é um voo teste de 10 quilômetros. Ufa! Eles vão desligar o primeiro motor. Ó, água na caneca com um ar de terra formada hoje. Desligou o motor. Olha lá, vocês viram? Deu essa balançada e desligou o motor. Tá só com um motor agora. Só com um Raptor funcionando em sua plenitude. Então eles estão com uns probleminhas de comunicação lá, tá vendo? Isso aí é a SpaceX lá, gente. Eu tô vendo aqui eles que estão com problema de mostrar as imagens. É uma pena que lá tá tudo... Tá tudo embaixo... Tá tudo com fog, né? Com neblina. Então não dá pra ver nada, véio. Aí voltou. Voltamos com a câmera. Olha lá, olha só os flaps mexendo, as asinhas dele mexendo. Ele já tá fazendo o belly flap. Ele já tá caindo. Pena que não vai dar pra ver com outra câmera de longe, como a gente viu as outras vezes, que foi um show, né? Não tá no espaço. Não chega no espaço só 10 quilômetros, né? Mais ou menos onde os aviões voam. É a altura que os aviões voam, mais ou menos, tá? Aviões comerciais e tal. Já embarrigou. Já embarrigou. Descaindo com tudo. A gente vai ter que ficar com essa câmera dela, porque de terra não dá pra ver nada. Tá tudo nublado lá. Ele tá falando... Foi um outro teste emocionante, como a gente dizia. Foi um outro teste. Excited test. Eles tiveram uma descida normal, conseguiram fazer manobra. Eles tiveram ótimas imagens do lado de fora. A gente teve a câmera congelada bem na hora da entrada. Olha, não explodiu. Não explodiu. Ah lá! Pousou lá! Tô vendo em outras câmeras de outros caras que eu, infelizmente, não posso mostrar aqui. A SpaceX teria que mostrar. Parece que eles perderam todas as informações, todos os dados do veículo. Ele tá falando pra gente ficar de olho. Eles vão acabar com o webcast? Mas que palhaçada, SpaceX! Que palhaçada é essa? Vocês vão acabar com a live e a gente não sabe o que rolou? Ah, mano! Vai se ferrar, cara! Que que foi isso, velho? Cara, muito difícil de saber o que aconteceu na real sem ter imagens. Não temos imagens. Estamos na expectativa. O que será que aconteceu com a SN11? Onde será que ela foi parar? Muito maluco, cara. Muito maluco esse lance. A gente viu um voo dela, foi legal pra caramba. Mas, de repente... Cataplufit. Perdemos totalmente a imagem da SpaceX, cara. Pelo jeito, explodiu feio. O pessoal do NASA Space Flight Now tá falando que, meu, a câmera inteira ficou zoada. A câmera deles que eles colocam lá perto, inteira ficou zoada. Inteirinha. Hoje não teve água na caneca, galera. Eu entrei na loucura aqui, né, velho? Desculpa aí, viu, gente? Entrei na doideira. Porque foi tudo muito de última hora, cara. Não era o esperado. Sabe? Então, deixa eu ver se eu consigo resgatar aqui a imagem da SpaceX. Agora eles terminaram, ó. Geral. Não dá pra ver nada, ó. Isso aqui foi o voo, ó. Só que aí o voo foi... Foi indo, 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 indo até uma hora que... Subiu, fez todo... Fez a manobra de caidinha dela. De repente sumiu. A gente tava num momento que tinha desligado já os dois motores. Tava só o motor funcionando. E simplesmente a imagem caiu fora. Quer ver? Vou mostrar pra vocês um momento, ó. Aí, ó. Mais ou menos aí, ó. Ele vai fazer a ignição de um motor. Aí, acabou. Aí, acabou, ó. Essa é a última imagem que a gente teve da SN11. Descanse em paz. Eu acho que explodiu. Não, é animal que a SpaceX faz, cara. Ninguém faz o que eles fazem. Mostrar isso assim. Mostrar os erros, tá ligado? Tem que bater palma pros caras. Na real. Só que, porra, meu. Podia ter esperado um pouco mais hoje, né? Pra ver se a neblina dava uma dissipada. Não precisava fazer tão cedo. Por que fazer tão cedo, cara? Qual que é o ponto? Será que o cara do FAA ia vazar? E aí tinha que fazer? Ele falou, faz ou não faz? Vou vazar. Aí é fogo, hein? Que é isso, né? Tem que ter o fiscal lá. Tem que ter o representante, né? Do FAA. Seria da ANAC, eu acho. Olha aqui, ó. Ele pegou do NASA Space Fight Now. Olha aí, ó. Olha lá. Vocês viram? Tinha uns pedacinhos caindo. Vamos ver de novo? Olha lá. Viu? Pedaço caindo. Explodiu no ar, hein? Explodiu no ar, eu acho. Porque a gente não viu nada em terra. Tinha um carão em terra. Acho que explodiu no ar. Ninguém podia ver aonde era. Colou a explosão no ar. Ninguém conseguiu capturar nada, provavelmente. E aí só caiu peça pra tudo quanto é lado, velho. Caiu peça na câmera dos caras. Nossa senhora. Tô vendo uma outra imagem no canal do NASA Space Flight Now. Que eles conseguiram capturar. Que eles conseguiram capturar. De vários destroços caindo. Mas pra tudo quanto é lado, cara. Pra tudo quanto é lado. Eu não posso mostrar a imagem deles aqui. Eu tô mostrando aqui no Twitter alguns segundinhos aí em loop, num cantinho da tela. Mas, mano. Vários destroços caindo. Depois vocês dão uma olhadinha no... No NASA Space Flight. Tá? Os caras são referência. O pedaço caiu pra todo lado. A câmera deles até tremeu. Mas foi o pedaço caindo em terra. O pedaço que caía e a terra voava. E eles tão bem longe. A câmera deles tá bem longe ali do pad. Deve ter causado vários danos. Eu tenho a sensação que explodiu no ar mesmo, cara. Duas explosões. A galera tá me marcando aqui. O Lucas aí me marcou. Vão me marcando o que vai aparecendo aqui lá no Twitter. Ele tá falando em duas explosões. Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos colocar o áudio. Olha, uma explosão. Oh, ele se esclareceu. E não tem nada, tá vendo ali? Ele se esclareceu. Esclareceu a luz? Isso é o que se esclareceu. Isso é o que se esclareceu. Eu ainda não esperava mais somente. Oh, olha, olha, olha. Você se esclareceu a luz real. Você vai ouvir a luz real, né? Oh, ele se esclareceu. Seguinte, gente. O que eu tô vendo aqui, e vocês tão vendo comigo, é o som. É um som grande de explosão. E esse som grande de explosão, você vê que a câmera tá apontada lá pro chão onde deveria pousar. Tá apontada pro chão de onde poderia pousar, de onde deveria pousar. Como tá apontada pro chão onde deveria pousar, e você não vê um laranjão, você não vê o negócio explodindo. Ela explodiu no ar. Ela explodiu antes de chegar no chão, bem antes. Pode ter sido uma anomalia. ou, não, é difícil... Cara, pelo que a gente já viu aqui, se ela explodisse no chão, você ia ver um puta de um clarão. Não tem como não ver. Você ia ver um clarão. Por mais neblina que tiver, você ia ver um clarão. Então assim, ó. Ó o barulho. Até tremeu os caras. Então assim, a sensação que tá dando é que foi no ar. E aí podem ser várias coisas, tá? Parece que o motor 2 teve problemas na subida. E não alcançou a pressão de operação necessária na câmera de pressão, né? Durante o pouso, na hora de ligar os motores no pouso. Mas, em teoria, não era necessário. Ou seja, mesmo tendo esse problema, isso não deveria ser um problema. Porque não era necessário. Algo de significante aconteceu bem rápido. Logo depois que o teste de landing burn, na hora que começou a queimar os motores, começou. Eles vão poder tentar identificar o que aconteceu exatamente depois quando eles forem identificar. Ele colocou de um jeito muito engraçado essa palavra. The bits later today. The bits pode ser tanto os dados, bits, ele poderia usar a palavra data ou bits, como pode ser também os pedaços da nave. Ele colocou de uma maneira bem inteligente essa palavra aí, cara. se esses cabeçudo hoje tivessem esperado 41 minutos, a gente já ia ter um visual bem melhor, cara. Agora já está bem melhor lá. Ah não, olha só, o Elon Musk fez um comentário novo aqui há 15 minutos atrás. Olha só isso aqui, ele falou o seguinte, que a SN15 vai ir para o pad, vai ser enviada para o pad de lançamento em poucos dias. Ela tem mais de centenas de design improvements, ou seja, mais de uma centena de designs renovados, melhorados, em toda a estrutura. A parte de avionics, que seria a parte de instrumentação de voo, de software e de motor. Então é isso, o Elon Musk não estava nem aí com a SN11, queima logo essa porra. É por isso que decolou aí, falou, mano, é na SN15 que tem umas coisas novas, dane-se a SN11, queima isso aí, queima, queima, ó, fuma a SN11, rapaz. Olha aí, ele falou, postou mais um tweet agora um minuto atrás, ele falou o seguinte, ó, que a próxima grande revisão de tecnologia vai ser na SN20. Na SN20 eles vão ser capazes de entrar em órbita com o hit shield e a separação de estágio. E subir com sucesso para a órbita, a chance é alta. a probabilidade é alta. Olha só que louco, né, SN20. Aí ele fala, além da SN20, depois da SN20, contudo, depois da SN20, SN20 Plus, os veículos vão precisar de muitas tentativas para sobreviver ao Mach 25, né, que é o entry heating e pousar intacto, né, então a parte que queima na hora que entra, então isso vai demorar um tempo ainda para conseguir trazer de volta. para subir, tudo bem, mas aí várias tentativas para conseguir trazer de volta depois da SN20. Então eles esperam que na SN20 a gente tenha um voo para o espaço. Se vai entrar em órbita ou não, não sabemos, provavelmente não, é bem mais difícil, tá, por isso que ele não fala, ele fala que é órbita capital, ele fala capaz de entrar em órbita, mas não quer dizer que vai entrar em órbita, tá. Isso vai ser muito interessante de ver, quer dizer que a gente vai ter um heavy booster em breve entre a SN15 e a SN25 Starships, a gente vai ver o heavy booster, cara. Eles vão ter que testar o heavy booster antes da SN20, ou será que é na SN20 que eles vão testar o heavy booster? Ele tá quase pronto lá. Que maluquice, velho, que maluquice esse cara. Nossa, caindo de street, nossa, caindo pra tudo quanto é lado, olha o barulho. Meu, até árvore. Foi monstruosa, essa explosão. Foi monstruosa, essa explosão. Quer ouvir de novo? Vamos ouvir de novo. Vamos ouvir de novo, essa explosão. o resto é só barulho das coisas caindo. Olha só, o cara achou um pedaço da Starship, velho. Imagina onde voou isso. Caraca, velho. Que louco. E aí, você curtiu esse corte? Pois é, o vídeo na íntegra tá aqui embaixo, na descrição. E aqui do lado, você pode se inscrever no canal ou assistir outro vídeo. Tá bem legal. e aí, Obrigado.